O adolescente de 14 anos, presta atenção, olha o filho, presta atenção nessa notícia. O adolescente de 14 anos provocou um pânico danado em uma clínica psiquiátrica aqui de Goiânia ontem à tarde. Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, o adolescente que é usuário de drogas e faz tratamento contra a dependência química, aguardava a consulta no local, até aí, beleza? Ok. Enquanto esperava o atendimento, o garoto pegou a arma do agente prisional pra tentar fugir das dependências do pronto-socorro Vassilichuk, que fica ali no Jardim América. Durante a fuga, o menor acabou efetuando um disparo, velho, sem querer. Hã? Ai, creta! Imagina o corre-corre, maluco! Imagina o corre-corre lá dentro! Tá doido! Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Que maravilha! Equipes da PM e da Guarda Civil Metropolitana estiveram no local e apreenderam o adolescente. Apreenderam de novo! Ou fazer... rolo! Um boletim de ocorrência foi registrado. Em nota, a secretaria afirmou que o adolescente sobe o negócio, sobe o povo vai ler, senão não tem como ler. Afirmou que o ocorrido foi um descuido por parte do agente prisional. Que abriu o olho, hein? Tem que ficar esperto. Além disso, informou que no momento dos disparos, havia um médico no primeiro atendimento e outro na internação. O documento diz ainda que a unidade conta com segurança 24 horas feita pela nossa GCM. Também, por meio de nota, a diretoria geral de administração penitenciária informou que os fatos estão sendo apurados. Claro, tudo tem que ser olhado com muito carinho e muita calma. Conforme o texto, o caso foi repassado à Polícia Civil para investigação e providências necessárias. Tem que tomar cuidado. Numa dessa aí, mata alguém. Numa dessa aí, alguém perde a vida. Rapaz estava lá para se tratar, mas tem que ficar de olho aberto.